A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, começou a divulgar diariamente o quantitativo de vacinas contra a Covid-19 recebidas do Governo do Estado, por meio do site oficial da Prefeitura. Na página, o cidadão também pode conferir as listas de profissionais imunizados, com nome, local da imunização e sua função. Essa medida atende às recomendações dos Ministérios Públicos, Estadual, Federal e do Trabalho. A Secretária de Saúde explica como está a vacinação aqui na capital. O município de Aracaju tem como meta vacinar cerca de 28.788 trabalhadores de saúde. Esses dados são dados que estão registrados no sistema de imunização do Governo Federal, baseados na vacinação que ocorreu em 2020 contra o vírus da influência. Até o momento, Aracaju recebeu 20.979 doses, o que corresponde a 72% dos trabalhadores de saúde. Sabemos que a meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% do público-alvo daquele grupo prioritário. Então, Aracaju recebeu vacina para 72% desse público-alvo. Ou seja, não há como Aracaju já avançar na segunda fase, se nem conseguiu ainda chegar a 90%, que é a meta preconizada pelo Ministério. Pedro Nascimento, para o Boletim Jornal da Peripê.